Beto, você vive inventando coisa aqui, agora a Ligúria, o que você vai fazer com a Ligúria aqui? Nós vamos fazer, participar da Settimana Italiana di Cucina, não, da Settimana di Cucina Italiana em São Paulo, que pela primeira vez em toda a sua existência vai ter a presença de 20 chefes italianos. Um de cada região da Itália, em 20 restaurantes. Isso é consulado, é Câmara de Comércio? Tem um apoio enorme de consulado, Câmara de Comércio, Ite, da Polvani, do Itif, da Dona Paula Tedeschi, dos 20 restaurantes, do Terraço Itália, todo mundo se juntou para fazer essa manifestação, que é única no mundo, porque nunca em nenhum momento houve essa união de 20 chefes, as 20 regiões numa mesma cidade. E São Paulo é perfeito, mas não tem igual, né? Isso, é perfeito. Vai acontecer do dia 24 a 31 de outubro e nós, coincidentemente, fomos sorteados para a Ligúria. Olha, que barba! Que é uma terra que a gente gosta muito, tem muita ligação e esse ano, coincidentemente, já fizemos, já trouxemos um chefe da Ligúria que volta agora, no dia 20 de outubro, para fazer esse menu. Menu no almoço e no jantar, três pratos no almoço, 81 reais, quatro pratos no jantar, 111 reais. Sensacional! Super legal! Alguns destaques, um frito misto de mare, super legal. A focaccia pizzata, maravilhosa. As trofie al pesto. O que é as trofie al pesto? A trofie é uma massa da Ligúria com uma forma, assim, muito particular, feita à mão. Olha, que legal! Faço da palma da mão aqui da gente, dá o formato para ela. Que barba! Texto maravilhoso, bacalá em salsa verde e as sobremesas espertas também, vale, super legal. E vai ter alguma promoção com vinho, como você fez outra vez? Promoção com vinhos, nós vamos ter, se como a Ligúria, no Brasil, está mal representada. Muito mal, né? Não tem vinhos da Ligúria aqui. Nós estamos com vinhos Piemonteses do Vaira. Vaira! Espetaculares, diga-se de passagem. Nós vamos ter a linha toda do Vaira a preços especiais naquela semana que merece muito. É isso aí. Percurse, percurse! Percurse, percurse.